Durante o seminário A Força do Campo foi discutido como potencializar as produções de grãos e fibra aqui no país. Nós estamos agora com o Marcos da Rosa, ele é presidente da ProSoja Brasil. Marcos, uma das situações que o produtor tem enfrentado hoje aqui no país, após uma grande produção, é a comercialização dessa soja. Esse é o principal desafio hoje para o produtor brasileiro? É um grande desafio. Nós, nos últimos cinco anos, nós sempre tivemos bons preços na colheita. É claro que tivemos, antes da nossa, uma super safra norte-americana e preencheu os espaços da demanda. E o produtor, por vários problemas em algumas partes do país, 40% do país no ano passado, com a seca, ele ficou com receio de vender a safra no futuro, porque o ano passado nós tivemos que pagar a shouts por não ter colhido aquilo que vendemos e essa comercialização acabou ficando para frente e para frente os preços caíram, tirando a renda do produtor. E o pior é que isso, não sobrou o suficiente para poder pagar os investimentos ou as dívidas roladas para quem teve seca no ano passado. É um momento delicado. Vai começar a safra de milho também aqui no estado de Mato Grosso e aí o produtor tem um outro problema que é a armazenagem. Onde colocar esse milho, já que a soja não foi comercializada? Olha, armazenagem realmente é um problema, mas o maior problema é não ter preço. Os preços que estão oferecendo são preços abaixo do custo de produção hoje. Armazém, o produtor, ele compra os silos bags, cabe lá 2.800, 2.900 sacos, vai se virando, coloca no tempo, mas você não ter para quem vender, é muito difícil. Eu mesmo tenho um milho safra, que nem a safrinha, que está pronto para colher nesse momento, na minha região, no leste do Mato Grosso, eu não estou tendo para quem vender. A Conab tem usado alguns mecanismos para garantir o preço mínimo aqui no estado. Tem ajudado, pelo menos? Sempre ajuda. Agora, o que nós temos que observar, se o preço praticado, sem os prêmios, eram de R$ 13, R$ 14, e aí, com os prêmios, caiu para R$ 12, mais os prêmios, vai voltar para R$ 15, não resolveu nada, mas isso é uma maneira de tentar buscar um equilíbrio maior no mercado. Agora, falando um pouquinho sobre crédito, que também é uma dificuldade que o produtor enfrenta, 60% da carteira do agro hoje ainda está na mão do Banco do Brasil. Nós estamos num evento de um banco privado. É preciso mesmo diversificar essa carteira de crédito para que o produtor tenha melhores condições de acessar esse crédito? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, os bancos internacionais, eles não investem muito em custeio do Banco do Brasil por causa da insegurança jurídica de várias leis que têm que ser modificadas, como a trabalhista, por exemplo. Eles não têm segurança, eles emprestam e vão receber. Então, nós temos que mudar essa relação, nós temos que achar a maneira da contabilidade do produtor para mostrar como é que funciona toda a entrada e saída de dinheiro dele por 12 meses. Porque o produtor recebe praticamente em dois, três meses e passa o ano todo gastando aquilo. E os bancos, por ter pessoas lá dentro que têm experiência financeira, mas não têm experiência de como é a realidade do produtor, isso causa uma dificuldade. Mas é claro que nós precisamos de uma diversificação. Só que nunca vamos esquecer que nós estamos num país que pratica os maiores juros do mundo. Então, nós estamos num país que pratica os maiores juros do mundo.